Esta questão do gestor é uma coisa muito recente, é algo que nós estamos a aprender todos os dias, seria algo que eu há uns anos atrás não me atraía minimamente, mas que hoje em dia já começo, ou seja, hoje a minha leitura está-se a transformar muito mais em livros de gestão do que provavelmente em livros de treino, isso também é giro, sempre tive um bocado este defeito, não sei se é defeito, mas eu farto-me rapidamente de uma coisa e mudo para outra, ou seja, eu fui treinador, fui campeão nacional, ganhei o Prêmio de Treinador do Ano, passei para outro mês, deixou-me dar prazer e eu rapidamente fui passando, obviamente que eu gosto de estar treino, mas hoje também me entusiasma cada vez mais esta questão da empresa, porque no fundo é um bocado aquilo que acontece com o treino, nós quando aplicamos treino a um atleta, vemos o atleta a crescer, a melhorar, e hoje nós temos atletas de treino aqui que estão no Manchester United, ou no Porto, estão na Roma, e é giro, nós sentimos orgulho em termos trabalhado com ele, apesar daquilo que nós acrescentamos é uma coisa, é uma migalha, não é? De facto, o grande mérito está sempre do lado do atleta, mas fazer crescer a empresa, e ver a empresa crescer em Santuísse numa salinha, passou para duas, passou para três, aqui no Porto era uma, agora passou para duas, provavelmente muito brevemente vai passar para três, a ligação com a Aveiro, com a CMM, isto acaba por ter também essa, no fundo aquilo que nos faz felizes é termos objetivos e irmos cumprindo cumprindo esses objetivos. Tchau!